Capota Marítima Flash Cover Roller Plus para sua Mitsubishi Triton Esse é o modelo top de linha da Flash Cover Flash Cover hoje está presente nas principais montadoras É a maior fabricante de capotas da América Latina E esse modelo, modelo Roller Plus Ele é produzido em uma lona vinílica de poliéster com trama 8x8 Em PVC reforçada com proteção UV Debrum que aumenta a durabilidade e proporciona maior maciez no manuseio Acionamento em alumínio giratório, que é o que vocês viram agora Com um sotó que você destrava a lona E os tensores, que é o grande diferencial dessa capota Que enrolam junto com a lona Isso é um recurso exclusivo do modelo Roller Plus Decal 36 Acessórios A loja que tem prazer em atender